Você sabe que dependendo do piso, você tem um realce todo especial na sua residência e carpete de madeira dá esse toque visual muito bonito. É simples, prático e bonito, não é Sueli? De fácil aplicação. Como vocês estão vendo, nós temos vários padrões de madeira. É o que a Guaporé oferece pra você, Guaporé Carpete de Madeira. Agora a gente vai mostrar pra você, eles estão fazendo promoção até a próxima quinta-feira. Aqui estão as réguas com vários padrões de madeira, não é Sueli? Esse daqui é da Trevo Piso? Isso, o que nós temos aqui é da Trevo Piso, tem espessuras de 2 até 10 milímetros. Esse, por exemplo, tem 10 milímetros e vai sair pelo preço de 4 milímetros. 565 mil cruzeiros, um metro quadrado colocado. Um metro quadrado colocado, uma ótima promoção. Agora eles só trabalham aqui na Guaporé com a cola não inflamável, quer dizer, eles se preocupam com você, com a sua segurança. É uma exclusividade do nosso produto. Passando pra lá, tem as réguas da Atlantic Wiener. O preço tá especial também. Temos um preço especial, 286 metros... 285... 285 metros quadrados, sem colocação. De 3 milímetros, isso pra tacado, não é? 3 milímetros pra tacado, tem vários padrões de madeira, como vocês estão vendo. Agora aqui eles fazem orçamento sem compromisso. Outra coisa, eles dão garantia de 3 anos pra você no carpete de madeira e mais 2 anos na colocação. Certo? Trabalhem com as marcas mais famosas, Trevo Piso, Atlantic Wiener... Novo Piso e Atlantique. Então vale a pena. Cuidado com as imitações. Imitações? Jamais. A Guaporé e Capete de Madeira ficam com essa promoção até a próxima quinta-feira. Amanhã eles estão de plantão das 9h até 7h da noite na rua Auriflama, 66, em Pinheiros, entre a Rebouças e a Rua dos Pinheiros. Telefone 852-8686 e 883... 0669. Mais 20 lojas no interior de São Paulo. Aproveita, Capete de Madeira na Guaporé. Aproveita, Capete de Madeira.